Uma carreta com minério de ferro tombou na 381 em Betim. Foi nesta madrugada, o motorista ficou preso dentro da cabine do veículo e foi retirado por pessoas que passavam pelo local. A carreta carregada com 26 toneladas de minério de ferro seguia pela rodovia Fernão Dias no sentido São Paulo. Quando o motorista perdeu o controle da direção, bateu na mureta de proteção e tombou. Parte da carga ficou espalhada na pista. A carreta saiu da mineradora em Itabirito e seguia para Itaúna. Foram 53 quilômetros de viagem até este trecho da BR-381 em Betim. Logo depois do acidente, o caminhoneiro ficou preso dentro da cabine. Ele conseguiu sair com a ajuda de outras pessoas que passavam aqui pela rodovia. Seu Joviano saiu assustado, com alguns arranhões no braço. Só havia barulhão danado, capotou. Só isso. E mais nada. O caminhoneiro, que faz sempre este mesmo trajeto, não sabe ao certo o que aconteceu. Ele próprio acredita que tenha cochilado ao volante. Você acha que o senhor deu uma cochilada? Não sei o que aconteceu. Acho que sim. Só pode, né? O que é possível afirmar é que ele perdeu o controle da direção do veículo, passou sobre a mureta, acertou a mureta e tombou para a esquerda. Agora o fato dele ter dormido ou não, nesse momento não é possível afirmar. Seu Joviano foi atendido pelos socorristas da concessionária que administra a estrada. E também foi submetido ao teste do bafômetro. Ele realizou o teste e o teste não apresentou resultado de que ele pudesse ter consumido algum tipo de bebida alcoólica. Além do minério, muito óleo também se espalhou pelo asfalto. Para evitar mais problemas, os agentes da concessionária jogaram serragem e interditaram a pista até que a carga fosse removida e a carreta retirada em segurança. Liberar o mais rápido possível, né? Tendo em vista que o trecho aqui é um dos que mais ocorre acidente aqui na rodovia BR-381 em Belo Horizonte. Acordo com a polícia rodoviária, o trânsito na rodovia já foi liberado.